Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé, na Califórnia E hoje nós vamos fazer Uber Eats novamente Agora são 5h30 da tarde, eu vou começar no Uber Eats E meus planos é ir até umas 10h30, fazer umas 5h de Uber Eats E vamos ver se a gente consegue nessas 5h fazer pelo menos umas 10 corridas Vamos ver quantos dólares vai dar, vamos ver se os clientes vão ser caridosos e vão nos dar tips Mas se eu chegasse em 100$, seria muito bom, 100$ em 5h Mas teria que ganhar a média de 20 por hora, é bem difícil Mas vamos ver como é que vai ser Eu liguei lá na minha casa E tocou o primeiro, já estou aqui no restaurante Eu vou pegar o primeiro pedido aqui, a primeira entrega E vamos ver como é que vai ser, beleza? Está bem mais fresco agora Está bem mais tranquilo do que de manhã Então vamos ver como é que vai ser essas 5h de Uber Eats, beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês Então jovens, fiquei aqui no restaurante Esperei 5 minutos, conversei com a menina Ela falou que não estava pronto Esperei mais 10 minutos, conversei com ela de volta Ela falou, ó O chinês está aqui na tua frente e ele está com 6 ordens antes de você A tua é a 7ª ordem, tem que ficar pronta as 6 deles e depois a tua vai ficar pronta Aí eu virei e falei, beleza Ela foi bem grossa comigo, foi bem babaca Aí eu virei as costas para ela E cancelei a ordem e agora o chinês tem 7 ordens para ele Não sei se deu algum problema no restaurante, algum problema na cozinha Mas eles poderiam ter deixado a Uber Offline até eles arrumarem, mas não Eles continuaram aceitando as ordens e os motoristas que se ferram Vem aqui, ela fala, ah não está pronto, vai demorar 20 minutos, 15 minutos Os cara desiste, cancela, vai embora E fica caindo tudo para o chinês que está esperando ali Pior que o chinês já estava com uma na mão Então Perdi um tempo aqui, agora é 6 e 15 Estou com a minha segunda Que vai ser a primeira na verdade E eu vou lá buscar e depois falo com vocês, valeu? Já falo com vocês Aqui meu cabelo está feio Então, Piazada Fizemos já duas entregas Agora são 7 e 10 Então Duas entregas 13 dólares no bolso Acho que o meu celular está torto E Não está muito bom também Mas não está muito ruim Mas isso é normal Quando você começa a tarde Geralmente o Uber dá uma sacaneada Começa a Manda pouco delivery para você Eu não sei Posso estar certo, posso estar errado Mas parece que quando você está mais tempo online Eles acabam te dando prioridade Te mandando mais delivery Mas Fizemos dois até agora 13 dólares Estou aqui perto da minha casa Não fui muito longe E vamos ver como é que vai ser aí Vamos ficar até as 10 da noite de qualquer maneira Não vou desistir Porque geralmente quando não chama Você fica muito tempo parado Você começa Putz, vou embora Está muito ruim Não está valendo a pena meu tempo Mas tem aquele bônus lá Das 45 corridas Que eu falei para vocês É 45 corridas 46 dólares E eu quero ganhar esse bônus E eu fiz 20 ontem Fiz duas agora Fiz 22 Para 45 estou praticamente na metade E eu quero fazer pelo menos 10 hoje Para amanhã só ficar 15 corridas Para eu fazer E se eu não fizer 10 Hoje e amanhã Eu vou ter que trabalhar muito Vou ter que fazer umas 10, 12 horas E eu não queria fazer isso com o meu domingo Mas vamos ver também Beleza? Daqui a pouco falo com vocês E aí jovens Luz horrível Está escuro Desculpa pela imagem 8 e meia da noite 5 entregas feitas 5 deliveries feitos Vou pegar meu sexto pedido No restaurante aqui atrás 41 dólares na conta 8 e meia Vou fazer o sexto 10 pedidos até as 10 horas da noite Nem a pau Com certeza vou ter que ir um pouco Eu comecei tarde E aquele primeiro pedido Aquele primeiro restaurante Me ferrou Perdi quase uma hora Naquela brincadeira lá Mas vamos ver agora Beleza? Daqui a pouco falo com vocês Vim fazer um picape aqui Estava passando autos lowrider Aqui na rua Autos mexicanos Com os carangos maneiros Deixa eu ver se dá para Se dá para ver Ali tem um Não sei o que é aquilo dali Aqui do lado É um chevelho Olha Regiando essa função Chegou a minha Tinha um monte ali Os caras estão trabalhando na aula Olha que maneiro Tem outro ali Que eu não sei o que é Acho que é um Cadillac Nossa Passou alto os carros maneiros Aqui no mercado Os caras estavam com os carros também Tem uma caminhonete aqui Tipo custom Um carro conversível ali Tudo de suspensão hidráulica Maneiro Então vamos lá Fazer a nossa dash Que eu ainda não tenho um lowrider Eu só tenho um Aveu Nem um Mustang Só um Aveu E aí meus queridos 9h45 da noite 9 entregas feitas Estou aqui no centro Caos generalizado Lowriders malucos Mexicano bêbado Com bandeira do México Fazendo burnout na rua Polícia O bagulho está louco aqui Pelo jeito é É um encontro de lowriders Está rolando aí Mas os mexicanos não sabem Brincar com moderação Eles botam para fuder papai Então Vou ali buscar meu carro Tocar décimo Eu quero vazar daqui do centro Mas está tendo bastante chamada Acho que nenhum driver está ficando aqui Que é horrível parar o carro Ainda mais que eles estão cheios de lowriders na rua E é isso aí Então vamos continuar E eu acho que tocou aqui Eu vou fazer a minha décima Beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês Boa noite meus queridos Encerrando o nosso dia Consegui fazer as 10 dash 10 dash não Os 10 delivery do Uber Eats No final deu 76 dólares e pouquinho Fiquei 5 horas conectado Então 10 corridas em 5 horas Foi ok Deu praticamente 2 corridas por hora Que é a média E 76 dólares Deu uma média de 15 dólares a hora Então foi Foi ok também Não foi muito bom Mas também não foi ruim Eu achava muito difícil Conseguir chegar a 100 dólares Com Com 10 corridas Geralmente 100 dólares Vai ser ali por umas 14 corridas 13 corridas Mas fiz as 10 que eu queria Então pra eu ganhar o bônus de amanhã Eu tenho que fazer mais 15 entregas 15 deliveries Bem possível Só que eu vou ter que começar mais cedo Vou tentar começar ali Pela hora do almoço E pra terminar Com as 15 corridas E ganhar o bônus Beleza? Então foi isso aí Foi o nosso dia Dia mais curto Dia de 5 horas O centro da cidade Tava um Um caos Tava um trânsito terrível Mas é isso aí Beleza? Tudo de bom pra vocês E a gente se fala amanhã Valeu E a gente se fala amanhã E aí E aí